Ó, nota aí hein, hoje tem Cruzeiro e Bahia, tem Corinthians, Atlético Mineiro, o Corinthians está vendo São Paulo. Mais uma noite de muito, mas muito trabalho para o capitão, líder, goleiro, artilheiro e ídolo Rogério Senna. Como sempre, Rogério deu bronca e orientou os companheiros, até mesmo os mais experientes e mais uma vez, salvou o time lá atrás e lá na frente, Rogério Senna. Rogério teve muita paciência, ajeitou a bola com carinho, pulou bem para o gol, ajeitou de novo e esperou a autorização do árbitro. Rogério Senna, autorizado, partiu, bateu! Marcelo Lomba se esforçou, mas não evitou o gol de número 123 da carreira de Rogério. Foi um gol bonito, esse ano não tinha saído ainda, mas a gente não deixa de trabalhar, né? A jogada de Álvaro Pereira também foi bonita, mas o Luiz Fabiano, ah, Luiz Fabiano, Luiz Fabiano perdeu! Já o Ganso não vacilou. Categoria para fazer, 2 a 0. Ganso batou no canto! Raiva na comemoração. Vai lá, para perto da torcida! Deboa a jogação também. Comemorou bravo o Ganso. Tem que comemorar mesmo, né? Tem que comemorar com o torcedor que ele apoiou. Ele agora está falando que ele é artilheiro, ele falou. Tem que chutar, já pediu tanto e isso eu estou fazendo durante os jogos. É isso, tem que tomar gosto do gol, foi legal fazer gol. Fael descontou aos 42 do segundo tempo. Diminui o Bahia! 1 para o Bahia 2 para o São Paulo. Mas o Bahia não teve tempo para tentar o empate. Três pontos importantes e muito comemorados pelos jogadores do São Paulo, já que o time continua firme na briga, pelo menos, por uma vaga para a Libertadores do ano que vem. A gente tem que fazer a nossa parte, independente do Cruzeiro, e a gente vai brigar pelo título até a última rodada. Se não der para ser campeão, a gente vai pelo menos estar presente na Libertadores. Mas temos que fazer a nossa parte. A gente não tem que estar olhando o que a Libertadores está fazendo. Nós temos que fazer a nossa parte. No próximo bloco tem o Corinthians, hein? Que vem... Que poderia...